Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo aqui a gente vai jogar um pouquinho de Call of Duty Cold War Que foi liberado no dia 18, né? Pra todos os donos de Playstation 4 É só você procurar na Playstation Store, baixar e jogar Lembrando que é só até o dia 20 de setembro, tá? Aqui, ó, o campanha Achei que a gente podia jogar o campanha O campanha está fechado O multiplayer está aberto O Warzone é pra gente jogar o Warfare lá O outro código, o código mais antigo Que o Zombies também está fechado E o Story pra gente comprar alguma coisa Vamos dar uma olhadinha nos preços, olha só que beleza 350 reais Já é pré-geração do PS4, Xbox Série X, né? Vamos jogar aqui o multiplayer, então Bem-vindo a Alpha Vamos lá Aqui pra me convidar alguém, beleza? Montar as classes, nem dá pra montar nada Vamos aí Assim que a gente encontrar a partida Eu já volto Aí pessoal, já encontramos a partida aqui Vamos nessa Aqui a gente escolheu o mapa Miami ou Moscou Todo mundo foi em Moscou Já vai perder Já não conheço nenhum mapa Faz muito tempo que eu não jogo Num controle desse E também no mouse, tá? Então eu estou muito ruim de FPS Não liguem para a minha mira Apreciei o jogo aí E deem uma olhada E tirem suas conclusões De como eles estão Como ele está, né? Beleza? Tomara que feche a partida, né? Alpha é complicado Mas vamos aí Opa Já vai começar, hein? Bora Team Deathmatch Cara Lembrando que é Alpha, tá? Então também a gente não pode Exigir tanto do game, né pessoal? Rússia Comunista Põe-se o martelo Queria assistir aquela animação Do Superman Muito boa É uma história que ele caiu Caiu na Rússia, né? Ao invés de cair nos Estados Unidos Ele caiu na Rússia É bem legal a história Bom, não tem que Customizar nada, né? A gente tem que aumentar o nível Vamos com a primeira Boas Vamos lá Pelo menos eu lembro Que quadrado é o que carrega É isso aí Tem que testar, né? Nossa, a mira está muito Para frente Está muito Forte a mira Dá para baixar aqui Deixa eu baixar isso aqui O tempo está terminado A treinamento está terminado Vamos ver o que você pode fazer Nós perdemos a vantagem O cara morreu ali já Pode estar bonito, hein? Opa, olha o susto Olha o susto Opa, vem aqui Vem Como assim, velho? O cara é bom, hein? O cara já joga agachando Já, já é no... Já só... Opa, ó Então a gente tem corrida Não sei se nos outros codes Tinham, né, pessoal? Deixa aí nos comentários Toma Toma Careta Ai, 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 sai, sai, sai Volta Espera o amiguinho chegar Cadê o cara? Tem que estar com a granada também, né? Vou pegar essa cara É a mesma arma Mesma arma Mesma arma Mesma arma, é Opa, confundi tudo Nossa, eu tô jogando, velho Aparece uma missão Toma Beleza Vamos nessa Dá até saudade De quando eu jogava o... BO2 no PS3, mano Um dos codes que eu mais joguei na vida Que é o respawn dos caras, né? É, vamos já... Vamos dar com o pessoal, né, mano? Eu sou 10 Por isso que eu sou uma beleza em FPS Oh, porque eu sou uma droga Não sabe jogar Opa Aparece, aparece, aparece Review Review Opa Safado Ai Só olha Não presta atenção pros lados Não presta sem nada Tomou na boca Tomou na boca Toma aí Os caras são todos do lado direito Caraca, mano Aqui dentro Olha só Eita É Tá bom Foi da hora Foi da hora Dei uma pirueta, bicho Ó Só escorregou Parece safado Beleza Tem uns caras que ainda é pior que eu, bicho Isso, toma Redeshotes Eita Ó Cacastion Cadê você, safado? Aparece Ai, eu morri, velho Porque eu sou muito ruim de mira Porque era pra me ter matado esse cara, velho Olha Eu fiz um giro assim, ó Pra cabeça do cara E eu acertei na câmera dele É muito ruim Isso, entra aí Tá achando que é destiny Tá achando que é destiny Que o cara corre rápido De um lado assim Esquivando pra um lado e pro outro Na minha frente, velho Tava fácil de matar esse cara Muito fácil Presta atenção Nossa, agora Delícia de morte, hein Doze O cara vai passar aqui Como é que é o nome disso aqui? Eu até esqueci O streak que ele pega, né Vai aumentando a pontuação e pega Bom, pera Mas a gente tem o reviso Bom, ajudei, vai O cara matou um, matei o outro Vai, que é esse? Morreu Nossa, o cara tava sem vida, velho Dá pra ouvir bem os passos dos inimigos Até o DC do negócio, né O cara tava esperando O cara fica parado assim Pô, não anda no mapa Fica só assim parado Esperando a gente passar Essa é a pena Morreu, maluco Sentinela? É, nós tivemos sentinela, né É sentinela, sim Pistolinha Vamos ver se a gente consegue Fazer algum estrago com a pistolinha Ah, o cara Nossa, meu Deus do céu Que mira boa é essa, velho Parece, otário Ah, não matou Tá, a gente ganhou Beleza, beleza Gostei da partida Mas eu fui muito mal, velho Muito mal Aqui o canto É o cara, velho Ó Nossa, ganhou pra fazer Esse cara aí no time, velho Vamos mais uma partidinha Vamos mais umas partidinhas Vai, gostei Ó, o score aí Matei 10 e morri 10 Ótimo Perfeito Não tinha como ficar melhor que isso Não, ainda tem uns caras que ainda melhor que eu Ó, esse aqui Esse aqui é bom pra caramba Eu acho que eu só matei esse cara aqui, né Ou esse aqui, sei lá Mas fez mais pontos Bom O time o outro era completamente Pior que eu ainda o time Alguns eram bons Outros não Vamos nessa Pelo jeito ali vai ter Cosplay, né Que a gente Joga com PC e tudo mais Pelo jeito vai ter liberação Com o mouse Vamos ver aí se a gente Já entramos em outra partida Beleza Mapa é um deserto Legal, o game não tá tão futurista assim Isso é bom Angola Team Deathmatch Team Deathmatch Vamos ver se causa Ah, achei que ia fazer marquinha na areia Igual os pneus Não faz não Vamos aí Nossa, o mapa aberto assim Tem que ser arma pra longe, né É pra ter agachado logo, né Longshot O outro me matou Enquanto eu matava ele Tem que trocar de classe Trocar de arma Sei lá E aí, amigo Não sei nem pra onde eu vou Aqui, velho O cara me serviu de escudo Só isso, né Porque se dependesse de mim Eu tinha morrido de novo Opa Tem alguém vindo aqui Ó Nossa, o espaço tá muito fácil de ouvir, cara Só que eu errei o caminho Mas tudo bem Meu headset é Fraquinho Ai Tá muito mais fácil de ver os caras Mas também eu tô Morrendo fácil Beleza Beleza Toma aí Matou na pistola Ah O cara me viu muito primeiro Comecei a atirar bem primeiro Vocês não tinham matado E o cara nem pra ajudar Demorou pra ajudar O maluco Ó Vida volta Vamos todos os codes, né Os caras Onde estão, velho Ó Ah, não Que mirabosta Suicídio Ah Oh, mano O cara me matou com a pistola Foi mais rápido que eu, velho Muito ruim Meu cara tá sem vida Sniper É o sniper ali, ó O cara tá ligeiro Essa distância eu não vou matar mesmo, né Com essa arminha aqui Deixa eu ver se consigo trocar Vamos tentar jogar de sniper Vai ser só na próxima Tá bom, tá bom Ah, velho Pistola Nossa Tem uma Uma entregadora ainda, velho SMG Eita Não Não tô vendo o cara Não dá pra ver Abaixa muito o tiro Olha lá Agachado que nem um trouxa Dormindo no jogo Aparece Uh Mas tava muito fácil Lógico, né Atravessou o amigo Também, né Nossa, demorou muito pra trocar arma E ainda errou o tiro de sniper Volta Volta Quem me voltou? Ué, mas eu voltei não Aí eu morto Mano, o negócio tá 35 metros de mim Como é que 55 metros, velho Como é que matou eu Não matou o cara ali, ô Aí não, né Eu sou muito bom, cara Eu jogo demais, mano Tem ninguém melhor que eu aqui Quer ruxar de sniper também, né Boa, velho Boa, na testa One shot, one kill Ou seja Sniper na mata de primeira Ah Morreu Ó Nossa, eu parei no local certinho, né Pra o cara me acertar, velho Muito triste Tá, tô gostando Tô gostando do jogo, velho Tem ninguém aqui Tô com o pau, velho Ih Beleza O cara tava sem vida nenhuma Também Deixa o motor, pô Não Muito ruim Muito ruim Tá bom Tá bom Tá legal O jogo O cara vai aparecer aqui Tá cheio de cara aqui Porra Brabo A gente não pode ganhar todas, né Mas eu gostei do jogo, pessoal O que vocês acharam? O jogo tá bem legal Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui Pra não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho também, tá Pra você receber as notificações Nos próximos vídeos, beleza? Vou nessa, pessoal Valeu Fui